Esse vídeo é um oferecimento da Global Cards. Na Global Cards você vai encontrar o seu Game Pass ou a Live Gold, jogos de Xbox, com preços simplesmente incríveis. Quer Game Pass de um ano? Apenas R$219. Qualquer jogo de Xbox, a Global Cards te dá 7% de desconto em cima. Então cara, não perde tempo. Compre com a Global Cards pelo WhatsApp agora e poupe muito dinheiro com seus videogames. Link na descrição do vídeo. Faltam apenas 2 meses para o lançamento de Gotham Knights. Esse que está para ser o novo jogo inspirado no universo do Batman Multiplayer Online. Que lembra muito Anthem, lembra muito Marvel's Avengers. Tanto pela sua premissa de gameplay, quanto pelo recebimento dos fãs. Porque recentemente a gente conseguiu ver 16 minutos de gameplay do Gotham Knights por meio do quadro IGN First. Que é quando essa mídia jornalística consegue acesso antecipado a um jogo. E desde que essa gameplay foi liberada para o público, os gamers estão bem em cima do muro. Na verdade estão bem decepcionados, talvez, com a jogabilidade. Já que a taxa de like e dislike e os comentários não estão muito positivos. E olha, depois da gente aqui da Central ver a gameplay, eu também não consigo culpar a galera não. Porque olha, isso daqui está berrando Marvel's Avengers. Está berrando Anthem. E não está me passando muito uma ideia positiva não, viu? Galera, quem fala com vocês é o Lain da Central e agora é o White. E a gente gostaria de debater com vocês as nossas reações, as nossas opiniões. Sobre o futuro Gotham Knights que está para sair em breve. Então, olha, antes da gente debater aqui sobre esse assunto, eu só gostaria de convidar vocês que estão assistindo esse vídeo, se inscrever aqui na Central, clicar no sininho de notificações. Assim você não perde nenhuma novidade do mundo dos games. A gente posta dois vídeos por dia, um ao meio-dia, o outro às sete da noite. Então clique no sininho para não perder nada, beleza? Cara, a gente pega, por exemplo, o Marvel's Avengers, né? Como exemplo. E você falou muito bem aí. É um jogo que a gente esperava muito. Que a galera esperava muito. Mas foi extremamente decepcionante. E esse jogo aqui também. Você pega super-heróis. Você pega personagens que a galera gosta. Bota num game. E aí você espera o quê? O mínimo que vai ser divertido. Que vai ter uma história boa. Que vai ser graficamente impactante. E a gente olha a gameplay e não vê isso, né? Então vamos debater com vocês hoje um pouco sobre essa gameplay que a gente viu. E já quero deixar aqui para começar lá um ponto positivo, cara. Que até me surpreendeu. A gente não fala que jornalista joga mal. O jornalista não sabe fazer nada direito. A gente, até o fim dessa gameplay aqui, a gente achava que isso aqui era uma gameplay liberada para a IGN da própria Warner. Tipo, os desenvolvedores fizeram isso aqui encenado. Mas não. Vocês vão ver que o jornalista tentou fazer uma gameplay estilo E3. Bem bonitinha, tá ligado? Bem cinemática. Então fica aí os parabéns para o jornalista da IGN. Difícil falar isso às vezes, tá? Até porque até o final da gameplay eles passaram o tutorial. Então já é um avanço, né? Da galera do jornalista ficou travado lá no tutorial do Cuphead há uns anos atrás. Então já é um avanço. Os caras estão evoluindo. Quem sabe daqui a 10 anos os caras começam a jogar na dificuldade normal, né? Não é dificuldade isso. Mas vamos lá, né, pessoal? Vamos lá. Para vocês terem uma noção, né? O Got the Knights é um jogo que está para lançar aí no dia 25 de outubro daqui a uns dois meses. E pasmem. Eles estão querendo me cobrar 300 reais no lançamento. Então vamos lá. 300 conto num jogo lançamento já é complicado, né? Porque já está caro pra caralho. Então assim, tem que entregar, né? Ele vai ser exclusivo de nova geração para PC, PS5 e Xbox Series X ou S. E a premissa, como eu falei, é Marvel's Avengers. Você e seus amigos podem jogar com até um dos quatro cavaleiros de Gotham em que a gente vai ter a Batgirl, a gente vai ter o Nightwing, a gente vai ter o Robin e a gente vai ter o Red Hood. São os quatro personagens que a gente vai poder jogar. E cara, por todos os trailers, pelas gameplays, por tudo que foi divulgado, é a mesma ladanha. Você vai ter um mundo aberto aqui pra você poder explorar, você vai ter as suas missões. E é... como é que eu posso dizer? Meio um... aparenta ser muito, né? Como se fossem aqueles looter shooters padrão cooperativo. Você vai até aquela região, vai ter uns inimigos, você bate nos inimigos, vai aparecer um boss, vai passar um puzzlezinho, acabou a fase. E vendo essa gameplay divulgada aqui pela IGN, que é pra ser o início do jogo, a gente já vê alguns desses aspectos de gameplay, né? O começo do jogo é explicando a movimentação. Aí depois a gente vê a Batgirl fazendo um pequeno puzzle aqui pra poder abrir uma porta. Tem aquele sistema que remete muito aos jogos da franquia Arkham, que é aquela visão de detetive, que você consegue ver pistas e coisas estranhas pra poder solucionar os puzzles. E logo mais pra frente, depois a gente tem um pouco de combate, tanto stealth quanto na porradaria. E cara, parece que em todos esses aspectos, o jogo tem alguma coisa meio off. Tem alguma coisa que tá faltando. Como já diria o Jacquin... Lembrando, né, pessoal? É só a minha opinião. Vocês podem discordar, vocês podem deixar o que vocês quiserem. Tô aqui pra debater a minha opinião. Mas na minha opinião, tá que nem o Jacquin fala. Tá faltando um tom perro. Tá faltando algo de especiales. Assim, graficamente falando, o jogo não está feio. Mas também não me impressiona, não parece um jogo assim de nova geração. Eu vi coisas semelhantes, tipo o The Division, cara. Porra, o The Division 1, no lançamento, não perde muito pra esse daqui. A grande diferença é que na época não era em 4K, não era 60 cravadinho. Mas, porra, ambientação, os reflexos, até as animações me quebram. Cara, as animações também me decepcionaram muito. Então, assim, visualmente falando assim do jogo, eu fiquei um pouco decepcionado de ver o jogo rodando em toda a sua glória. Ou no caso, né, pra mim é só a falta de glória, tá ligado? Eu acho que a palavra é OK. Tipo, tudo que você olha ou é OK ou é abaixo de OK, tá ligado? Por exemplo, animações eu acho que está abaixo do aceitável. O personagem andando, o combate também. Eu não sei se é porque a gameplay tem 30 FPS, mas o combate fica meio travadão, sabe? Então, tipo, talvez com 60 FPS fique melhor. Mas a gente falava isso também do Avengers e, no fim das contas, era ruim de qualquer jeito. Uma coisa que eu até gostei em questão de gráfico é o design, assim, a ambientação do jogo. Eu acho que ficou muito bem feita, né? Dá pra ver, o jornalista, ele focou bastante nos ambientes e eu achei que ficou legal. Mas, como você disse, não é um jogo que você pega assim, nossa, nova geração chegou. Explodiu cabeças, né? Isso aqui claramente poderia rodar num PS4, num Xbox One, sabe? Numa resolução um pouco mais baixa, é claro, com os gráficos um pouco mais reduzidos. Mas não é nada de explodir uma mente como um The Last of Us, como um Gears, como a gente vê com jogos aí first party de empresas como Microsoft, Sony, enfim. Então, eu acho que o resumo é isso, cara. A gente pode entrar mais em detalhes, claro, a gente vai falar mais, mas eu acho que é ok. É um jogo que não aparenta ter nada de especial. Eu acho que é isso que quebra, né? O preço ser muito elevado por um produto que não supra esse preço, tá ligado? Exato, porque um jogo exclusivo de nova geração a 300 conto, o gráfico é pra sair da tela, tá ligado? É pra ser realmente uma coisa sensacional. Tem que inovar, né, em alguma coisa. Tem que inovar, e não parece inovar, né? Isso daqui se passa também, né, pra gameplay. A gente vê aqui a gameplay, claramente é baseado nos jogos da Rocksteady, né, na franquia Batman Arkham, né, que revolucionou, na minha sincera opinião, os jogos de super-heróis de videogames. Mas ele não é tão bom, sabe? Parece que ele tenta ser um Arkham, mas ele não bate na tecla. A gente vê ali que a investigação é muito rasa, é muito sem graça. E os diálogos? Você escaneia coisa ali e acabou, né? O diálogo. Cara, os diálogos são nojentos de ruins. É que assim, a gente tá aqui no Brasil, né? Aqui no Brasil a galera 90% não entende nada do que os caras tão falando em inglês. Mas pra mim, quem entende tudo e traduzir pro White quando a gente tava vendo, né, junto, cara, foi vergonhoso. Fala da parte da grama. Tem uns inimigos aqui que é pra ser, tipo, vândalos, né? Pra ser os caras que tão tacando fogo ali na universidade. E aí o que acontece? Na gameplay a Batgirl chega por trás no stealth pra acabar com o cara. E tem personagem ali que tá falando, é, é, toma essa grama, vou te matar e ninguém mais vai te aparar, nunca mais. O cara falando sozinho com grama. O outro tá rolando um alarme de incêndio e aí o cara lá sozinho, ele tá falando Cala a boca seu alarme de incêndio chato! Morre, 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 morre! Eu, 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 eu não tô inventando. O personagem tá falando uma coisa dessas. E do nada tem um personagem que é um vândalo que tá tacando fogo nas coisas e fala, é, é, a temperatura do fogo é 300 e não sei das quantos graus e isso daqui vai começar a pegar fogo em cento e poucos graus. É que parece que é pra ser uma piada, mas não é engraçado. Que porra de diálogo é esse? Tem personagem ali que é super gênio, aí tem outro personagem que parece que tem algum tipo de doença mental. Aí, e é pra ser tão o quê? Um bando de vândalo bombado que é pra dar uma briga boa com a Batgirl. Então assim, você quer me dizer que esses personagens aleatórios, sem qualquer tipo de padrão, é pra bater de frente com os Cavaleiros de Gotham? É pra bater de frente com os aprendizes do Batman? Que porra é essa? Você vê a gameplay aqui, cara, as animações de abate são até que legais, sabe? São até que diferentes. Mas a gameplay em si, dá pra ver que é fraca. O combate, né? Dá pra ver que é fraca. Você tem o quê? Você tem a porrada, aí você tem a porrada à distância e aí você tem a esquiva. E é isso. E até isso eu fiquei decepcionado, porque em momentos que rolou o combate, dá pra perceber que quando o jornalista anda pra trás, anda pra fora, pra longe do inimigo, a Batgirl fica olhando pra câmera, fica tipo de costas pro inimigo. Isso é uma coisa, pelo menos pra mim, que é muito estranho de ver em videogame. Tipo, ela sempre olha pra frente, no caso. Ela sempre tá olhando pra direção que você tá andando. Ela nunca olha pra trás, pro alvo dela, no caso. Isso. Isso é muito estranho. Porque, por exemplo, pense em God of War, tá ligado? Quando você tá jogando God of War e você tá lutando com o inimigo, o Kratos sempre tá olhando pro inimigo. Ele nunca dá as costas pro inimigo. E aí você pode andar pra trás com o Kratos e ele anda como? De costas. Ele anda, tipo, dando ré. Aqui não. Se você anda com o boneco pra uma direção, ela dá um 180 e vai na direção da tela. E ela fica dando as costas pro inimigo. É muito feio. Parece jogo antigo, né? É, parece um jogo antigo. Então, isso aqui não tá me gritando nova geração. Na verdade, isso daqui tá pior que as gerações anteriores. Porque eu joguei o Batman Arkham Asylum no 360. E era melhor que essa gameplay. Eu joguei o Arkham City e o Arkham Knight no PC. Isso daqui era anos atrás, quase 10 anos atrás. E aquilo lá tava melhor que esse combate aqui. Então, cara, é bem problemático. E, veja bem, não é só eu ou só o White que tá pensando isso. Se você dá uma olhada na taxa de like e dislike, a gente tem, atualmente, na gravação desse vídeo, 16 mil likes nessa gameplay e 12 mil dislikes. Tá quase um por um, tá ligado? Tá quase 100% dividido a galera. Então, não tá sendo um jogo que todo mundo tá gostando. Não tá sendo um jogo que todo mundo tá odiando. Mas tá sendo, claramente, o que é uma decepção. Porque se você espera um jogo online cooperativo de porradaria e estilo Marvel's Avengers só que da DC, você espera que, pelo menos, os caras vão consertar as cagadas que aconteceram no Marvel's Avengers. E aqui vai ser o quê? Vai ser bom. O combate vai ser da hora, a progressão vai ser da hora e jogar com os amigos vai ser da hora. Mas nem no single player parece que tá vingando. Imagine no online com aquele lag que vai ter, com certeza, nesse jogo, cara. É, eu acho que o resumo, depois de eu ver essa gameplay, é... Cara, eu não sei se eu quero jogar. Porque... Com essa gameplay aqui, já dá pra ter noção do que esperar, entendeu? Lógico que você só sabe se o jogo é bom ou não quando você pega o controle. Não tem como você ver uma gameplay e dizer, não, esse jogo aqui é totalmente ruim, eu vou odiar ele. Não, não tem como. Você vai pegar ali e pode ser que o combate seja bom. Eu vi que eles tiveram um trabalho aqui bem melhor do que muitos jogos, em questão de fazer animações de finalização, tem várias. Tentaram ali, né, trazer uma variedade. Pô, legal, mas assim, eu não sei se eu quero, tá ligado, jogar. Me deixou com aquele gostinho de... Sei lá, mano, uma promoçãozinha, sabe? Tipo um Game Pass, tá ligado? Sei. Pô, bota no Game Pass depois de um tempo lá pra testar, pra ver se gosta. Então, não sei, cara. Não sei se esse jogo vai vingar pelos números aí de... Do público, né, do YouTube. Já dá pra perceber que, galera, não tá botando muita fé. Galera, provavelmente vai esperar as reviews, né? Provavelmente a gente vai fazer uma review aqui na central também do jogo. E é basicamente isso, cara. Acho que tem muito mais o que falar, né? Não, e inclusive é importante também citar que, olha só, a gente teve o Marvel's Avengers, que era bem estabilhante a esse jogo, certo? Certo. O Marvel's Avengers, pelo menos no lançamento, muita gente jogou. Mas por quê? Porque eram os Vingadores, cara. Quem não quer jogar como o Homem de Fel, quem não quer jogar como o Hulk, quem não quer jogar como o Thor, quem não quer jogar como a Viva Negra. Todo mundo, tá ligado? Tava esperando há anos por um jogo assim. A gente queria um jogo que nem o Marvel's Avengers. Então, ele vendeu muito bem no lançamento. Claro que depois que todo mundo viu que o jogo era ruim, o jogo começou a ser esquecido, abandonado. Ninguém nunca mais comprou, né? Agora aqui, ele já tá com outro problema em si. Porque esse daqui não é o jogo da Liga da Justiça. Esse daqui não é o jogo, tá ligado? Que tem o Batman, o Superman, que tem a Mulher Maravilha, que tem o Aquaman. Não, é só os Cavaleiros de Gotham. Não é todo mundo que conhece a Batgirl. Não é todo mundo que conhece o Robin. Não é todo mundo que conhece o Red Hood. Não se interessa também, né? Talvez conhece e não se interessa. Tipo, não quero jogar com o Robin, tá ligado? Não quero jogar com a Batgirl. Exato, tem muita gente que cagou por esses personagens. Tem muita gente que só se importa exclusivamente com o Batman. Então, esse jogo já tem uma montanha pra subir, pra escalar, que é o quê? Se vender. Pra muita gente, esse jogo já não vai se vender na premissa, entende? E agora, ver que a gameplay também não tá vinhando tanto quanto deveria... É uma grande preocupação. Exatamente. É duas montanhas pra escalar. E provavelmente eles não vão conseguir escalar com tanta facilidade, ou sequer vão escalar, sabe? Então, assim, por 300 reais eu esperava muito mais. Que nem o Ed falou, às vezes a gente pode pegar o jogo e se divertir, ele ser bom e quebrar as nossas expectativas. Mas pelo que a gente tá vendo aqui, não tá passando muita certeza de qualidade. O público também não tá gostando muito desse gameplay. E no fim, quem sai perdendo é a gente, né? Que vai ter de novo outro jogo de super-herói multiplayer. Que poderia ser muito bom, que poderia ser do caralho, que nem a gente queria que fosse o Marvel's Avengers. Mas que provavelmente não vai entregar, né? E eu fico pensando, cara, quanto tempo mais vai demorar até um estúdio conseguir acertar e lançar um jogo de super-herói online que vingue, sabe? Porque a gente tá na seca, cara. Sony, Spider-Man. Não, mas veja bem. Todo jogo de super-herói, até novo, que é bom, é o quê? É single-player. É o Batman, que é single-player. É o Homem-Aranha, que é single-player. É os antigos que a galera fala do Wolverine ou do Hulk, que é single-player. Mas e online? Tem bons exemplos pra dar? O Avengers tinha muito potencial, cara, de jogar com quatro amigos a campanha inteira, velho. Mano, a campanha era legal. Descargaram muito aquilo, velho. E aqui parece que vai ser a mesma coisa, né? Porque, por exemplo, essa intro aqui é o prólogo, é single-player. Talvez, né, a campanha, o resto da campanha é pra jogar cooperativo. Mas talvez também seja que nem o Marvel's Avengers. A campanha é full single e aí tem algumas missões que dá pra jogar em cooperativo. Que também vai ser bem decepcionante. Então parece que, sei lá, cara, parece que a galera não pegou a sacada do Destiny. Parece que a galera não pegou a sacada do Dead Vision. Que a galera quer jogar com uma gameplay foda a campanha inteira, o jogo inteiro online, com seus amigos. Entendeu? Então, é decepcionante. Eu espero estar errado, eu espero que quando chegar, daqui a dois meses, o jogo seja muito bom. Mas, olha, pelo que a gente tá vendo hoje, isso daqui parece ser um grande sinal vermelho. Parece ser um grande Anthem 2. E é por isso que, justamente, por ser tão caro, por ser 300 conto e por videogame não ser barato e tá todo mundo aqui, né, com problema financeiro, que a gente fez esse vídeo pra alerta pra vocês, né? Convidamos vocês a esperarem mais vídeos, mais análises, mais reviews da galera antes de investir num jogo como esse. Porque, olha, eu estou preocupado. E eu realmente estou preocupado e eu não sei se vai vingar. Vamos esperar pra ver. De qualquer maneira, eu gostaria de saber a opinião de vocês em relação a Gotham Knights. Qual a expectativa de vocês? O que vocês acharam das gameplays? Então deixa a sua opinião nos comentários. Bora debater e dar a nossa opinião também, beleza? Não se esqueçam também de se inscrever e clicar no sininho de notificações pra não perder nenhuma novidade do mundo dos games. E também de se inscrever nos nossos canais pessoais. O canal do Lion, o canal do White. Os links estão na descrição do vídeo. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia. Uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.